Aí a galera, beleza? Continuando, a gravação que eu tava fazendo do forno a lenha é aqui ó Esse forno tá com uma altura de 80 centímetros, tá? A altura de uma cintura Agora aqui eu já fiz os pés, já tão todos reforçados, tá vendo? Tudo travado, bonitinho, ó Pode até sentar em cima, ó Vai quebrar Eu peso 80 quilos, hein? É Então quer dizer, já tá firme já Aí o que eu vou fazer? Agora já tá escurecendo Então a primeira parte tá pronta Amanhã eu vou comprar os tijolos, tijolinho comum Fazer o barro pra começar a montar o fogão, beleza? Então eu acho que a parte mais difícil, eu acho que foi essa Calcular direitinho pra colocar a mesa Vem ver a mesa aqui, Matheus, de cima A mesa, ó, essa aqui Tá meio sujinha, mas não tem problema porque ela vai ser coberta de barro mesmo E de tijolinho comum Então ela vai ser... vai ser feito mais uma camada, né? E depois eu vou calcular o tamanho da... daquela chapa de ferro Eu vou comprar uma chapa com três furos ou quatro, depende Aí eu vou fazer a medida certinho pra colocar a chapa de ferro E... aí depois é só pegar a lenha ali E é nóis Aqui, ó... aproveitando, né? Eu vou mostrar... eu não lembro se eu já mostrei o canil que eu fiz Fiz o canil ontem, ó Olha lá, o canil bonitinho Amanhã também eu vou fazer uma porteira aqui, ó Vou fazer uma porteira pros cachorrinhos É linda água, ração pra eles, né? Minhas galinhas já estão aqui Essa terra que elas estão adubando aqui Futuramente eu vou tirar com uma carriola E vou fazer os canteiros Essa terra foi colocada aqui Que nem eu disse no vídeo anterior E vai ser feito mais canteiros Que são esses aqui, ó Né? Esse canteiro aqui é só de quiabo Ah, tá! E outra coisa Depois também aqui vai ser coberto, tá? Aqui... Aqui eu vou colocar uma telha brasilite Por isso que ali é mais alto Ali é mais alto Aí eu vou colocar uma outra... Mais uma tábua, né? Seguindo aqui, ó E vou colocar uma telha brasilite Que é uma telha leve Porque se um dia eu tiver garoando Alguma coisa E eu tiver fazendo algum... Calde-mocotó Alguma galinhada Alguma coisa aqui A chuva não vai atrapalhar em nada Beleza? Então isso aqui vai ser coberto É... Esse canteiro aqui, ó Ele é só de plantação de quiabo Que eu mostrei outro dia Esse aqui também é quiabo Aqui é coentro Cebolinha Salsinha E couve Esse aqui também é couve Assim fica melhor Vou mostrar É... Filma de lado Acho que é melhor É que assim fica melhor É assim é melhor Ó... Os pés de couve Eles estão dando já... Praticamente um palmo Tem uns que são menores Lógico Mas esses maiores aqui Eu colocando a mão no chão Tá dando um palmo Eu plantei dia 1º de junho Hoje é dia 23 de junho Então tem 23 dias 22 dias Ele tá com palmo Tudo isso aqui foi plantado no dia 1º Tá? Mais cebolinha Alface lisa É... Se aqui, se eu não me engano É chicória, né Matheus? Você lembra? Não... Ah, não lembro Agora não... Eu não lembro se é chicória Ou é alface Alface também Aqui tem hora que o cérebro... É, acho que esse é alface É, depois na hora a gente vê Quando ele crescer mais Alface lisa Esse aqui eu sei que é rúcula Mais couve Alface crespa Alface crespa Alface lisa Alface lisa Rúcula ali no final E alface roxa Tá? Casquinha de ovo Na ponta dos cabos de vassoura Pra quê? Pra quê que serve? Pra borboleta não botar larva Pra as borboleta não vir botar larvinha Porque a borboleta não bota ovo Onde tem um ovo maior que o dela Ela vai... Ela vai ver os ovos e vai embora Então... Fica a dica Nessa parte aqui, ó Nesse corredor Vê se filma bem, Matheus Vai indo mais pra trás Vai indo mais 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 Aí, aí Até aí mais ou menos Ó Eu vou contar Daqui até aí É só abóbora Abóbora Menina que chama Então Esse tambor aqui é de água, tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Então são dez metros A cada dois metros Tem uma... Você tá pisando bem em cima aí, Matheus Vai lá pra cá Aí Dez metros A cada dois metros Tem uma plantação de abóbora Então em dez metros São cinco plantações Tá aqui no meio Por que que eu não rego abóbora todo dia? Porque abóbora não gosta de terra encharcada Ela gosta de terra úmida Mas não encharcada Então amanhã Eu posso até dar uma regadinha aqui, né? Tá? Então Dá uma visão geral da horta Visão geral Visão geral Bem devagar Bem devagar Aí Eu nunca mexi com isso Como eu disse no primeiro vídeo Na parte um do vídeo Primeira vez Mas graças a Deus Tá indo bem Essa parte aqui Ainda não foi mexida Por quê? Porque eu não tenho tempo Não tenho tempo Mas futuramente Aqui também vai ser plantação Tá? Vai ser plantação De tudo O que for bom E Eu vou plantar Acerola Limão Acerola e limão Porque eu já tenho Pé de abacate Aqui ó Pé de banana Ó Esse pézinho aqui É pé de amora Pé de amora Eu tenho um Dois Três pé de banana E aquele pé ali É de ameixa Aqui ó Esse aqui é ameixa E por enquanto É só E essa palha Futuramente Eu vou jogar No canteiro Não nessa plantação Porque Os alfaces Ainda estão pequenos E vai E vai cair em cima O que que eu vou fazer? Da próxima vez Que eu plantar Eu vou fazer o seguinte Ó Quando a terra Tiver estercada Bonitinha Que nem essa aqui Essa aqui Tá plantada No quiabo Quiabo Não precisa disso Só alface E outras coisas Quando a terra Tiver desse jeito Eu vou fazer assim Ó Tá vendo? Ó Eu vou fazer assim Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma covinha aqui Vou plantar o pé de alface Vou fazer outra aqui Vou plantar um alface Vou fazer outra aqui Vou plantar o alface E assim por diante Que nem o canteiro de lá Aí o que vai acontecer? O alface vai crescer E quando eu for regar Quando eu for jogar água A terra vai ficar úmida Por quê? Porque o sol vai bater aqui Então a terra não vai secar E não vai crescer mato Então Por causa dessa folhagem Digamos morta O mato Não cresce Se eu pegar isso aqui ó E jogar em cima desse mato Assim E deixar Daqui a alguns dias Esse mato ele murcha Ele seca Ele morre Tanto é Que ó Aqui tinha mato ó Aqui tinha mato Tá vendo? Ó Ó Não tem mais mato ó Some o mato Tá vendo? Por quê? Porque o mato precisa de sol E onde E onde não bate sol Não nasce mato Então essa é uma dica Os próximos canteiros Vai ser assim Beleza? E vamos ver se dá certo Curte aí Dá um like E é nóis no Youtube E é nóis no Youtube Não tem mais